não não Vox por que você tirou o escrito? por favor volta volta por favor volta era assim é assim não era assim até Eram 6 E aqui Eram 6 Agora você tirou Agora virou 5 Então Volta a ser meu inscrito agora Volta Volta logo Logo Que eu estou sem paciência Estou sem paciência Agora Pux Se você Se você fazer isso de novo Eu vou parar de ser seu seguidor Ok? Se você parar de novo Se você parar de novo Vou continuar a ser seu inscrito Ok? Adeus Agora sim Agora sim É É Um Escrito 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 Por ter Por ter Por ter Por ter Por ter parado De ser meu inscrito E agora? O que você vai fazer agora? Hum? Hein? Eu vou fazer agora Eu vou fazer agora Obrigado.